Sabe, eu gasto tanto tempo ajustando o cenário e botando luz e... Ai, essa mania de simetria, um lado tem que tá igual o outro, não sei o que... Que eu não gravo, eu não gravo porque lembro que toda vez que eu vou... E você tem que ligar as luzes, você tem que organizar o microfone, você tem que ficar olhando lá, ó... Na meta, tá? Você não tá vendo, mas tem ali... Um computador ligado com um gráfico que me mostra constantemente que se eu falar um pouco mais alto... Estoura. Inclusive deve ter estourado agora. Isso tem muito a ver com o assunto que traz o vlog de volta. Expectativa. Expectativa é um monstro, expectativa é um demônio, expectativa é algo que te faz sofrer o tempo todo Porque você não tem controle da ansiedade que a expectativa gera. Eu percebi que boa parte dos meus problemas e das minhas dificuldades existiam e nasciam das minhas expectativas. Como assim? Você tá ficando louco? Se você não tiver esperança, se você não tiver expectativa, se você não anelar por algo... Isso nunca vai acontecer, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, você tem que ser uma pessoa que sabe onde quer chegar... Não... não... não tem. Não só no evangelho, não só no nosso relacionamento com Deus, nem no nosso relacionamento de igreja, mas... Também na nossa vida pessoal, na nossa vida social, quando você tem expectativas a respeito das coisas, parece que elas vão consumir você, que elas vão destruir você. Será que só eu sou assim? Nos nossos relacionamentos, as expectativas não são... Tô parecendo que eu falo expectativas, né? As expectativas. Melhorar essa dicção aí, Davi. Melhorar a dicção. Quando você se relaciona com alguém, com uma expectativa nessa pessoa, e por alguma razão essa pessoa te frustra, parece que todo aquele amor que você tinha, todo aquele sentimento vira decepção. Quando você promove um evento, promove uma reunião, e alguma das suas expectativas não se concretiza por alguma razão, parece que o seu tapete foi puxado e que você tá sendo arrastado pro limbo da tristeza e da reclamação. É a expectativa que gera isso, sabe? Decepções e tudo mais, podem te deixar triste, desmotivado, mas por que que parece... Eu não sei se sou eu que sou assim, mas de repente dá vontade de jogar tudo pro alto, parece que acabou tudo. Você fala, ah, por que que eu tô servindo? Por que que eu tô me mexendo? Eu não sei se eu tô estourando o áudio. As pessoas não valorizam o meu trabalho, as pessoas não ligam pro que eu falo, pro que eu faço. É expectativa. É um monstro que tá abraçando você e fazendo você pensar, na verdade tá fazendo você não pensar. Eu descobri que meu relacionamento com Deus não pode ser mediado pela expectativa. Eu descobri que meu relacionamento com as pessoas não pode ser intermediado, não pode acontecer por meio da ansiedade. A gente não pode limitar Deus pela nossa imaginação, pela nossa expectativa. Você pensa que Deus quer fazer algo de uma maneira, mas ele pode ter um plano muito mais simples, mas que te gere muito mais alegria e muito mais satisfação. Mas não, você traçou um plano e você quer que Deus se encaixe dentro dele. Isso não vai acontecer. Você também não pode limitar Deus pelas coisas que você imagina que ele pode fazer ou você imagina que ele queira fazer. Quando você vai pra um encontro, você vai pra uma reunião, ou quando você vai se relacionar com pessoas por meio do evangelho, vá limpo, vá simples, vá calmo. Porque o simples fato de Cristo ter te convidado pra estar no mesmo lugar que ele está, pra ele ter te convidado pra falar em nome dele, ele ter te convidado pra mostrar a pessoas o amor dele através de você, isso já é muito mais do que você merece, já é muito mais do que eu mereço. Quando Cristo me usa pra se manifestar ao mundo por meio de mim, que expectativas eu devo ter? Nenhuma. Porque a grande honra já me foi concedida. Num encontro com outros cristãos, o simples fato de estar com aqueles que Cristo ama mais do que todas as coisas, já é mais do que eu mereço. O simples fato de, em algum momento, poder adorar a Deus e agradecê-lo pelo que ele é e faz em mim, para mim e por meio de mim, já é muito mais do que eu mereço. Quando eu me relaciono com ele dessa maneira, eu tenho paz. A expectativa não me destrói. A expectativa não... Não me faz me tornar irracional e super sentimental. Não me faz ferir as pessoas ao meu redor. Porque, no final das contas, é isso que acontece. Você se torna negativo, você se torna maligno, você se torna alguém que ofende aos outros, porque as expectativas não foram cumpridas. A expectativa gera ansiedade, a ansiedade gera depressão. E nós precisamos aprender a viver e a nos relacionar com Deus e com os homens de maneira mais simples. O nosso relacionamento com ele, de maneira alguma, pode ser intermediado pela expectativa. O nosso relacionamento com as pessoas, de maneira alguma, pode ser mediado pela ansiedade. Então foi isso que eu aprendi sobre o monstro da expectativa. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever no meu canal e torcer para que eu publique mais vídeos, porque eu ando muito, muito relaxado na publicação desses conteúdos. Então é isso, que Deus te dê paz. Espero que você seja abençoado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.